O que é esse Dutty Moonshine do que você fala? O que é esse Dutty Moonshine? O que é esse Dutty Moonshine? Olha o primeiro... Chupa! 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 Chupa fogo! Pode botar todo mundo aí, a clã segue aí. Pode botar todo mundo. Pode ver que autoridade você tem. É, meu filho da... Chupa! 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 Pode todo mundo reportar o Bruce lá. Bruce! Oi! Caralho! Cara, olha o seu pink, velho. Pincar! E olha aí! Vai ganhar! Olha aí! Primeiro! Já foi de fato! Caralho, cara! Tô morrendo com o mais infeliz da sala, velho! Fiquei você, hein! Demiado! Agora apareceu um... Um filho da puta que ficou pulando na sala. Esquerda com o que isso é um noob, cara. Merece usar cornbags. Cara, quem fica tratando flash tem que dar um cu! Todos os dias! Nossa! Eu não, hein! Não é flash! É com... É com custo, irmão! Não é flash! É com custo do seu cu! É com custo do seu cu! É com custo do meu... Não, nada a ver, irmão! Isso aí é por sofrimento que eu não tenho vergonha na cara de se tratar de mim se comprar alimento. Tiro! Cara, é isso. SuperfuckAk mata os outros na cagada! Tô com custo do seu cu! Tá ligado? Ele pula... Ele pula nada as vezes, velho! Não, a gente... A gente... A gente atira... A gente... A gente atira nele! Ele fica procurando da onde está vindo o tiro, tá ligado? É um bicho, cara! O que é esse Mr. Dooblitz do externo aí? É, cara! Que chamou ele pra jogar? Que chamou ele pra jogar? Que chamou se filha da puta 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 pra jogar? Apocalipse Você v beside... Apocalipse Poxa,guy filho da puta O celular é feito hey reclamando tudo Cara,v olha que... Olha que filho vida aí O cara que brigou falando que não reclamava Não, cara, não, tá tranquilo, velho. É uma capelação do caralho, porra. Que ela não é, Bruce? Não usa, porra. Não, não usa, porra. Não, não usa, porra. Pode reclamar, pode reclamar. Tá perdendo, tá reclamando. Quem tá perdendo? É, tá me matando. Quando tá ganhando a fase, não tem quem usa assalto, não tem quem tá jogando com isso, quem tá jogando com aquilo. Quando eu tô reclamando, eu tô ganhando, cara. Mas, gente, só pode reclamar, porra. Caralho. Joga queda, joga queda um pouco, cara. Tá ganhando ainda, tá perdendo aí. É, pô, joga queda um pouco. Se eu jogasse queda um monte, seria outro. Puta, que pariu. Calma. Caramba, filhinho. Caralho. Caralho. Ele ganhou na cagada, maluco. Ele ganhou na cagada. Não, olha a cagada que ele deu, cara. Eu fui meter a facada na ele e ele pulou, ó. Errou. Olha, ele só fugiu full agora, hein. Ele foi melhor que o Matrix dali. Caralho. Caralho. Olha a clan tag dele, cara. 20, 14, clan tag. Não, vai ficar dele aí em W1. Tô tirando mesmo. Hum. Tem o ovo. Tava que me deve ver, né? É, tá ficando. É. É. É a sua mãe aí, pô. Ok. Certa aberta aí, meu. Aí, isso, boa! A sua mãe não ensinou não, pô? A sua mãe ensinou como é que fica a sua pita. Ah, você tá praticando aí, né? É, a sua irmã é sua mãe. A sua irmã é sua mãe. A sua irmã é sua mãe. Porra. Cara, esses joguinhos são muito povardes. Vai te povando. Eu não consegui te matar, eu vi. Ai, caralho. O cara não morreu, mano. O cara não morreu, mano. Olha esse bruxelite, cara. Olha esse bruxelite, cara. Eita a canféra da bexiga, hein? Da bexiga, nada. Eu juro mesmo. Eu matei. Eu percio. Eu percio que eu fico curto, cara. Eu perco o cara, da me mata. Eu perco o cara de me mata. Eu perco o cara da sala, por favor. Tá grudinho, cara. Eita a canféra da chiúdo, cara. Ah, é que eu fico curto, cara. Tipo, cara, me mata. Tem que que eu fico curto com reclamar a manhã. Eu perco o cara da sala, por favor. Vou te dar um saco agora Cara, diga esse surffake aí, filho, que tá falando que eu tô com essa plantega Pô, mas porra, filho da puta, você que pudeu Ele usa porra, fica em cima do porra, hein, cara? É pior do que tu, tá? Não pode? I'm gonna kick your ass bitch I'm going back to play Because I have my ass We are trying to売 this Oh, now we Ranch hofman, Blood Mode You're away, I am averse There we go, Mr Gun Caralho, tem que ter esse gamer, cara. Puta coisa pariu, velho. Cuidado do caralho. Vem aqui, quem é que tem que ter sabido? Morre levantar não, velho. Ah, velho, vai tomar no cu. Caralho, ruim. Porra. Ha! Ganhei! Oh, caralho, você tá com a beluga, cara. Gente, agora é um... Ah, velho, olha esse dublo, cara. Eu acho que ele vai catar uma ave, filho da puta. Eu já morreu já, cara. Vê como fazer um... Ah, tá bom, velho. Ah, mano. Eu acho que ele me esmariu, velho. Porra. Ninguém liga esse caralho de hipótese. Vem que eu vou na outra, eu vou botar vazio pra trás do cu. Pra matar esse filho da puta. Eu não sou detectado dessa merda mesmo, porque não é que se foda. Eu não entendo que essa mágoa, porra. Eu sou Vegas. Com下次 para ele... Eu não entendo que ele segura nada. também correu com o churrasco mesmo cara mas quantas coisas tem cara que merda a gente destrói um cara coloca outro tipo um segundo depois sabe e aí que lixo eu tô fazendo aqui o bonito corteio eu tô fazendo aqui o bonito corteio